Isso mesmo, Rafael, foi uma grande quantidade de parlamentares que votaram, mas não foi suficiente, porque o projeto do voto impresso foi rejeitado ontem à noite em votação no plenário da Câmara dos Deputados. Proposta precisava de 308 votos para ser aprovada, mas recebeu apenas 229. A gente vai ver agora como que votaram os 17 parlamentares goianos. Nove votaram pelo voto impresso, são eles Célio Silveira, Doutor Zacarias Calil, Francisco Júnior, Glaustin da Fox, João Campos, José Mário Schreiner, Magda Mofato, Professor Alcides e Vitor Hugo. Outros seis deputados votaram contra o voto impresso, são eles Alcides Rodrigues, Delegado Valdir, Elias Vaz, José Nelto, Lucas Vergílio e Rubens Zoltone. Já os deputados Adriano Baldir e Flávia Moraes não registraram voto. Depois da sessão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, falou sobre o resultado. Vamos ouvir. Como eu falei genericamente para todos os poderes, nesse momento, a nossa mensagem é de saber reconhecer os resultados, quando eles são favoráveis e quando eles são contrários, é da democracia. Eu não tenho, eu não acredito que haja outro comportamento por parte do presidente Bolsonaro. Como eu disse, ele disse que respeitaria, eu acredito, o resultado do plenário da Câmara dos Deputados. A Câmara trabalhou, como eu disse, com altivez, com independência, com tranquilidade. E como também a Justiça Eleitoral, nós iremos procurar o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, para que todos juntos possamos sentar à mesa e encontrar uma saída para, como eu disse, aumentarmos ainda mais a transparência e a assertividade, para que não pare dúvida a respeito do sistema eleitoral de urnas eletrônicas na cabeça de qualquer brasileiro.